E aí, Littles! Bom, eu voltei depois de um mês, um mês que eu fiquei fora, acho que eu fiquei um mês fora Mas não foi culpa minha, então eu vou explicar porque eu fiquei esse tempo todo sem postar coisa nova no canal E deixei vocês sozinhos, desamparados, chorando, carentes de vídeo Então, o que aconteceu? Eu tive um pane no computador que eu editava os vídeos Então, por mais que eu tenha gravado vários vídeos, eu fiquei sem editar, então eu não podia postar Mas agora eu tô de volta e voltando à atividade normal, que é o quê? Um vídeo por semana, toda segunda-feira, um vídeo aqui no canal Por conta desse probleminha, eu atrasei um mês as postagens dos vídeos Então vai ter bastante tema aí, bastante coisa legal que eu preparei E seguinte, pra vocês ficarem sabendo quando tiver algum imprevisto, aviso do canal, até mesmo collabs ou make-offs Me sigam nas minhas redes sociais, e isso também é legal pra você trocar uma ideia comigo, conversar Vamos conversar sobre teorias da vida, de jogos, de filmes, vamos conversar Eu tenho dois Instagrams, um Instagram é pessoal, onde eu posto a minha vida lá, né E o outro Instagram é o Instagram do canal, onde eu aviso os vídeos novos, aviso o que eu vou gravar, aviso collabs e um monte de coisa Então me siga nesses dois Instagrams pra você ficar sabendo das novidades da minha vida e do canal Enfim, recados, dados, bora pro vídeo Faz um tempinho que teve um vídeo viral de um menino que tinha acho que 13, 12 anos, acho que 14 no máximo E ele tava beijando o namorado dele nesse vídeo, consegue se lembrar? Inclusive a família dos dois compartilham várias fotos, vídeos dos dois e da família reunida E tipo, pra eles isso não é problema nenhum, que deveria ser problema nenhum pra todo mundo, né Mas fazer o que? A gente tá no planeta Terra onde tem, né Tem pessoa que acha problema, hoje ela não tem nem que tá, inclusa Enfim, eles super aceitavam o relacionamento dos dois E sério, que hino de família É claro que a internet ia fazer isso viralizar E com isso vieram muitos haters preconceituosos Que inclusive atacaram a família e os meninos do vídeo nas redes sociais E os perfis deles meio que viraram um campo de batalha Com ofensas, de um lado gente preconceituosa ofendendo e metendo o nariz onde não era nem um pouco chamada E do outro gente defendendo e postando coisas super bacanas As pessoas são tão babacas e preconceituosas Que elas acabam promovendo o bullying com uma criança por ela ser o que ela é Até onde esse troço de cuidar da vida alheia vai, né Ninguém conhece o menino do vídeo que virou viral Ninguém sabe se ele sempre foi assim pra ficar falando que ele foi influenciado por essa sociedade gaysista Quando eu era pequena não se falava muito com tanta visibilidade sobre ser gay Eu tinha 12 anos e eu tinha um amigo da escola que sofria bullying Só por ele ser afeminado e por ele nunca ter beijado alguma menina na escola Sim, engraçado que você ter 11 anos e sair beijando menininha Ninguém fala nada Meu amigo não fazia nada de errado Não beijava ninguém Não fazia gestos considerados de viado Ele só tava existindo Sua voz era um pouco fina e ele era delicado e meigo E isso eram motivos pra chamarem ele de nomes muito horríveis Inclusive darem empurrões e fazer brincadeiras totalmente babacas Ele deixava uma dúvida na cabeça das pessoas E sofria preconceito por causa disso Aquele velho lance de ser diferente e incomodar A Guinema fala que eu escutei numa série que eu tava assistindo esses dias Quando você entra num elevador e você fica de costas pra porta olhando pras pessoas As pessoas ficam incomodadas com você Mas se você se vira e fica olhando pra onde todo mundo tá olhando Elas relaxam Ele vivia escondido porque ele tinha medo E essa história é parecida com a minha Ninguém influenciou esse meu amigo de 12 anos Mas ele sempre foi gay E com esse vídeo viral eu revivi essa história E fiquei pensando em como essas crianças deveriam estar Porque toda essa reação hater em cima delas nas redes sociais foi muito pesada E sério, ninguém merece passar por isso Então antes de ficarem incentivando o bullying Ficarem julgando, atacando, falando merda E talvez tornando a vida dessa criança um inferno Porque que simplesmente essas pessoas não cuidam da própria vida Sabe? Não é uma coisa que surge do nada e explode É uma coisa que sempre esteve lá Então não cabe a você julgar uma coisa que não tá na sua vida Não tá lá Você acha que você julgando essas pessoas na internet Xingando e falando coisas horríveis vai mudar alguma coisa? Você acha que atacando e repreendendo a pessoa vai mudar o que ela é? Para um pouquinho e fica pensando Porra, o que que eu vou comer amanhã? O que que eu vou fazer? O que que eu quero fazer da minha vida? O que que eu quero me formar? Sabe? Cuidar da sua vida E deixar de cuidar da vida dos outros A gente já tem tanto problema para se preocupar Tanta coisa para a gente decidir na nossa vida Eu não entendo essas pessoas que ficam falando da vida dos outros Quando a gente tem muita coisa para se preocupar na nossa vida A gente não tem nem tempo de se preocupar com a vida dos outros, sabe?